Olá, Geekies! Hoje é mais um dia de Papo de Sexta, onde eu conto as grandes novidades do mundo de Cultura Copa da Semana e vamos começar. Essa semana aconteceu o Oscar e você pode conferir aí os grandes vencedores pra já saber que filme assistir. Ontem aconteceu a expulsão do cara de sapato do MC Guimê do Big Brother por assédio. Acho bom você ir lá conferir pra entender mais o caso e perceber que a gente não vai mais aceitar assédio. Saiu o segundo trailer do live action de Pequena Sereia, tá lindo demais, e o teaser da terceira temporada de The Only Murder in the Building. A adaptação da peça Wicked, a teatro musical em São Paulo, está bombando, você pode já pegar o seu ingresso e ir lá conferir que tem figurino maravilhoso de Marco Pacheco. E o teatro musical live action que vai acontecer nos cinemas, que tem estrela Ariana Grande aí no papel, foi adiantado. Agora vai estrear no dia 27 de novembro de 2024. Perifacon anunciou uma nova edição no dia 30 de julho e dessa vez vai ser na Zona Leste de São Paulo. Gente, a Willow cancelou todos os shows dela na América Latina, então isso inclui o Lollapalooza. Mas em comparação, Maneskin falou que Rio de Janeiro e São Paulo estarão na sua turnê mundial. Então se você é fã da banda italiana, você vai conferir. E essas foram as grandes notícias do mundo de cultura pop da semana. Já deixa uma notícia que eu não falei por aqui, aqui nos comentários. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo pro seu amigo ficar informado e ajudar no meu engajamento. E a gente se vê na semana que vem. Beijinho, tchau! Tchau!